Alguém já te deu um presente de Natal nesse ano? A cervejaria Germânia vai te dar. É a promoção presente de Natal Shopping Germânia. Na compra do Shopping Pilsen pelo 0800 110 420 ou nas lojas Shopping Germânia, você ganha um voucher de até 194 reais para economizar na compra do barril de Shopping em janeiro. Quer presente melhor do que esse? Você vai terminar o ano com o melhor Shopping e começar o ano economizando. Ligue agora 0800 110 420 ou acesse o site cervejaria Germânia.com.br e encontre a loja mais próxima de você e comece 2019 de bem com a vida.